A senhora podia... A senhora tá no céu. Lucas Pisani, o terceiro participante eliminado do BBB 24, participou do quadro Café com o Eliminado, no programa Mais Você, nesta quarta-feira. Com 23 anos, o ex-BBB reviu várias polêmicas durante o programa de Ana Maria Braga. Porém, uma cena que repercutiu nas redes sociais foi quando Pisani chamou Ana de senhora. Sem papas na língua, a apresentadora foi logo alfinetando o ex-BBB e falou logo que senhora está no céu. A senhora podia... A senhora tá no céu. Podia me dar uma roupa. Eu achei que a gente fosse conversando, conversando. Que você ia passar. Que você fosse passar. A primeira vez que você falou, eu ia falar... Não, mas ele vai ficar meu amigo. Ele vai ficar meu amigo, mas sem perder o respeito. Ao longo do programa, e aí vai passar essa doença. É porque eu não posso falar isso pra você, mas eu tô na presença de uma titã da TV brasileira. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. E aí Obrigado.